Fala rapaziada, aqui é o V, e o vídeo de hoje é puro entretenimento galera, porque é o seguinte, todo mundo tá sabendo já né, da história do personal, da esposa e do morador de rua, mas cara, me mandaram aqui um vídeo lendário do famoso jornalista Gil Gomes, quem lembra do Gil Gomes? Quem é mais antigo com certeza vai lembrar, era um cara que contava histórias bizarras do Brasil, histórias de crimes, de homicídios, histórias absurdas, histórias sobrenaturais, e ele contava assim nessa, tipo, eu fiz uma imitação bem ruim dele aqui, mas é cara, era um ícone do jornalismo brasileiro, e galera, eu achei um vídeo aqui dele, me mandaram né, um vídeo dele aqui, onde ele conta a história da madame e do mendigo, eu vou ler aqui pra vocês, se liga. Gil Gomes hoje conta a história da madame, e como ele costuma dizer, a história da história, um caso que mais parece uma lenda urbana, mas é pura verdade. Os antigos indigentes e mendigos do parque Dom Pedro, ainda se lembram desse caso, uma madame que tinha fetiches de sair com mendigos fétidos, vinha do tatuapé e sempre aparecia com seu carrão de luxo, e escolhia um deles pra realizar suas fantasias, e satisfazer os seus desejos sexuais. Depois, deixando sempre presentes, como dinheiro, comida, cachaça, cobertores, até que um dia que se apaixonou por um deles. Será que essa história é verdade? Será que é mentira? Será que o caso que aconteceu agora é uma moda antiga que tá voltando? Vamos dar uma olhada nesse vídeo que eu tenho certeza que você vai gostar. Gil Gomes, o maior contador de histórias do rádio brasileiro. A história da história, a história da história. Foi um conhecido meu que me lembrou dessa história, eu já conhecia, mas são tantas as histórias, são tantos os casos que a gente sabe, que a gente soube, que a gente vai saber, que a gente até esquece. Uma história, uma história que os velhos indigentes de São Paulo não esquecem. Não, detalhe pro drama da música de fundo, tá ligado? Muito legal. Outra coisa, cara, presta atenção no Gil Gomes, na forma que ele conta histórias, tá? Isso aí, cara, é uma dica de conversação, tá? Storytelling é um dos elementos que eu apresento dentro do assunto infinito, porque a habilidade de contar histórias, cara, prende atenção e pode fazer com que as pessoas gostem da sua presença, que queiram a sua companhia nos grupos, nas festas e por aí vai. Então, presta bem atenção, eu vou dar play aqui, mas se liga nesse pequeno detalhe aí. Ela gostava, ela gostava, ela gostava de indigente. É, uma mulher que gostava de indigente. Ela chegava no carro dela, ela chegava num carro luxuoso, ela mesmo dirigindo. Ela ia para o Pátio Dom Pedro, ela ia para o Pátio Dom Pedro e escolhia, escolhia o indigente, bêbado geralmente. Daqueles que dormem no chão, daqueles que não tomam banho há 237 anos. Ela escolhia e ficava. Parecia incrível. Aquela mulher, bonita, uns 30 e poucos anos de idade, dizia, ela era dona de muita coisa. Ela era dona de muita coisa. A madame, ela tinha o apelido de madame. A madame chegou e todo mundo ficava na expectativa. Quem é que ela ia escolher? O escolhido, além de fazer sexo, amor com ela, era brindado. Ganhava garrafas de pinga, ganhava um dinheiro. Ela escolhia, ela escolhia, geralmente escolhia aqueles mais sujos, aqueles mais porcos. Ela é incrível, ela é incrível. Tem gente que tem abegação sexual incrível. Ela gostava disso. A madame chegou, a madame chegou. Era o grito de vamos ver se hoje é meu dia. Vamos ver se hoje é meu dia. Os mendigos torcendo para ser o dia deles. E quantos indigentes a tiveram? Ela chegava, não queria saber nenhum nome. Se aproximava, você vem comigo? Era sempre a mesma maneira de abordagem. Você vem comigo? Ela colocava o indigente no carro dela. O carro ficava fedido. O carro ficava fedido. Ela usava perfume. Os indigentes diziam perfume caro, quem sabe? Quem sabe? A madame chegou. A madame que pelo menos uma vez por semana estacionava o carro dela. Ela já levava alimentos. Não era cesta básica. Ela levava alimentos, garrafa de pinga. E depois de ficar, às vezes, estacionava o carro ali mesmo no mercadão. No antigo mercado. Era no mesmo local, mas era antigo mercado. O movimento era outro. A classe social que frequentava a região era outra. Ela estacionava o carro por ali e fazia amor. Se é que é fazer amor. Depois... Parecida a história, hein? Dava um dinheiro e o indigente saia carregar. Carro de pinga, queijo, morcantela, pão, bolo. Um monte de coisa. Um monte de coisa. Obertor. A madame chegou. A madame chegou. A madame que era a esperada. Nossa. Como a rainha do Safar. Ela era a esperada pelos indigentes. Como a rainha do Safar. Não se sabe porquê. Mas ela começou a escolher o mesmo. O Ceará. Nessas regiões, os apelidos são sempre os mesmos. Gairoca, Ceará. Pernambuco. Gaúcho. Zombra. Neguinho, negão. Branquinho, branquinho, branco. Brancão. São a... Cara, o Gil Gozão é o melhor, velho. Apelidos comuns. Ela começou a sair como o Ceará. Ela escolheu o Ceará uma vez. A madame chegou e escolheu o Ceará uma segunda vez. Quem era o Ceará? O Ceará era o Ceará. Era um indigente, provavelmente vindo do Ceará. Mas nem sempre o apelido dava cidadania. Significava cidadania da pessoa. O Ceará. A madame chegou e escolheu o Ceará de novo. E o Ceará agora estava na boa vida. Não precisava pedir. Tinha pinga suficiente até a próxima chegada da madame. Num dia, o Ceará chegou e falou. Vou morar com ela. Vou morar com ela. E Ceará naquela noite, ela veio buscá-lo. Ceará foi embora. Ceará. Uma semana, dez dias depois, Ceará apareceu. No carro dela. Ceará desceu, estava cheio de garrafa de pinga. Distribuiu para as pessoas de lá. Sanduíche. Pão com o botadelo, ele deu para todo mundo. E foi embora. Tô vivendo com a madame. Tô vivendo com a madame. Tô vivendo com a madame. Muito bom, velho. E agora, a madame deixou de frequentar o Parque Dom Pedro. Quem ia para lá com o motorista? No cargo dela era o Ceará. Ceará que juntava as pessoas... Aí, rapaziada, ó. Como mudar de vida, hein? ...as coisas que ele levava e contava. Ela é dona de fábrica. Estou morando num casão. Estou morando num casão. Ceará. Durante quase um ano, pelo menos uma vez a cada dez dias, Ceará ia com o carro cheio e distribuía pinga e alimento para os indigentes do Parque Dom Pedro. Foi quando um dia, Ceará sumiu. Ceará sumiu. Ceará que não tinha... Ele tinha amigos, mas não tinha amigos assim. Dizem que Ceará... Não sei se é verdade. Dizem que Ceará... Ficou o gerente da firma dela, gerente da fábrica dela. Indigentes disseram... Pô, tem um amigo meu que vai lá pro Tatuapé. Ela seria do Tatuapé. E encontrou o Ceará numa boa. Ceará é gerente da fábrica dela agora. A história da madame. A história de uma mulher que gostava... De indigentes porcos. De indigentes fétimos. Porque tem indigente que não é... Que não é fedido, né? Não sei também. Não sei. Bora na rua. Não sei, não sei, não sei. Só sei que a madame... A madame aparecia e escolhia. E começou a escolher e se apaixonou pelo Ceará. Talvez o Ceará fosse o mais vivido, sei lá. Ceará, Dizem, ficou numa boa. Há muito tempo que essa história aconteceu. Quem sabe, final? São histórias. Histórias de São Paulo. Histórias quase inacreditáveis. Lembre-se. Se você agir com dignidade, pode não consertar o mundo. Mas tenha certeza de uma coisa. Na Terra, haverá sempre um canal e a menos. Gil Gomes lhes diz. Aqui e agora. Muito bom. Galera, vamos dar uma olhada agora nos comentários. Porque os comentários são muito importantes pra gente ver se alguém sabe se essa história é realmente verdade. Vamos dar uma olhada? Ó, tem uma mulher que comentou aqui, ó. Lembro dessa história. Faz tempo, décadas, não de agora. Se não me engano, passou no Eli Correia também. E é verdade. Ó. Outro comentário aqui, ó. Conheci um filhinho de papai que gostava de transar com mulher velha gorda de teta grande. Ele também ajudava uma velha que morava na favela na Zona Norte. Ele falava que tinha fetiche por essa categoria de mulher. Tu vê. E outro comentário aqui, ó. Caraca, essa história é mega impressionante. Realmente, o ser humano tem uns tipos de comportamento muito esquisitos. Esse rapaz indigente deu sorte mesmo. E aí, rapaziada? Será que essa história é verdade? Será que essa história é mentira? Será que tá virando moda, hein? Eu já vi outros vídeos aí de algumas mulheres com mendigos, tá? Mas eu não posso colocar aqui porque, né? Sabe que o YouTube ia derrubar esse vídeo aqui por conteúdo impróprio. Mas deixa aí nos comentários a sua opinião. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa o like, se inscreve no canal. Espero que vocês tenham dado tantas risadas como eu. Saudades do Gil Gomes. Era muito bom. Infelizmente, já faleceu. Mas uma figura icônica aí do jornalismo brasileiro. Fechou? Espero que vocês tenham gostado. Galera, tamo junto. E que a força do V esteja com vocês. Tchau, 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 tchau Tchau.